No passado eles já pensaram demais e agora foram trazidos de volta para colocar a mão nas massas. Uma HQ extremamente violenta, escrita na língua de colonizadores e com um título que escancara as influências do imperialismo ameri-ahem estadunidense. Apresentando um novo gênero no liter-ahem-ahem-quadrimístico, materialismo fictício-dialético. No mercado que editoras oferecem 10% do valor de capa do que não criaram, apresentamos de forma totalmente indever-ahem-ahem-precarizada. De Alexandre Esquitini e Jefferson Rocha, Mad Marks. Faça acontecer. Apoia.se barra Esquitini.